Cristo disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim vocês nada podem fazer. Você percebe? Cristo está nos convidando a permanecer nele, a habitar com ele, a ficar com ele. Isso requer algo, um relacionamento muito próximo, muito íntimo. Cristo quer, além de estar conosco, ele quer estar em nós. Além de permanecer nele, permanecer com ele. Isso é um chamado a um relacionamento, a uma intimidade inimaginável na relação humana. E aí, você vai aceitar o convite de Cristo?